Olá Olá Meus amores Tudo bom com vocês Eu espero muito Muito Que sim É Hoje É Vocês leram aí no título Sim Meus amores Isso mesmo Eu vou Fazer 50 camadas de Gloss Gloss E Sons de boca Eu espero Muito que vocês Relaxem É E o mais Importante Que vocês Se acalmem Fiquem bem Calminhos É Esse tipo de ASMR Me desculpe gente Eu nunca vi aqui No Youtube Eu me inspiro muito Nos vídeos da Carol Da Sweet Carol Mas esse gente Foi ideia da minha nora Da Franciele Gente ela tá com quase 3 mil inscritos Em duas semanas De canal Ela posta Vídeos de notícias É Sobre os famosos Obrigada Fran Pela ideia Eu espero muito Que vocês gostem Tá gente Então Vamos começar o vídeo 50 camadas De Gloss Com sons De boca 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 Antes de assistir Deixe seu like Se você não é inscrito No canal Se inscreva Ative o sininho Pra receber todas as notificações De vídeos novos Que eu postar aqui É Ative o sininho Gente Se não O Youtube Não notifica Tá Quando eu postar Vídeos novos O Youtube Não vai notificar Você Tá bom E Comentem Comentem Muito Pra ajudar No engajamento Tá Do vídeo Do canal Tá bom Então Bora lá começar Vão contando aí Tá Se eu me perder Vocês me perdoem Tem que desi TAPO TAPO Tchau. O que é isso? Bom, acho que já foi dez, né? É, vamos continuar. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Bom, vamos lá. Cinquenta camadas, já foi vinte. 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 O que é isso? Vamos lá! O que é isso? Falta mais testa Aaaaaaah Tchau. O que é isso? É muito bom. eu espero muito que vocês gostaram deste vídeo, tá gente? eu fiz esse vídeo em especial a todos vocês que gostam do meu canal, tá bom? que curtem os meus vídeos e que me acompanham, tá bom? e em especial a uma pessoa que sempre está me apoiando e ele adora esse sonzinho aqui de classe sempre me pede mas é especial a todos vocês porque eu amo todos sem fazer diferença, tá? e essa ideia foi da minha nora, tá gente? e eu coloquei em prática espero que vocês gostaram deixe seu like se inscreva no canal se você ainda não é inscrito ative o sininho pra receber todas as notificações desejo boa noite a todos dormem todos com Deus ótima semana na santa paz, Senhor Jesus até o próximo vídeo tchau pra vocês beijo quase acabei com o meu gloss mas eu estou feliz por ter feito este vídeo pra vocês tchau